O cardápio do dia reservava futebol de primeira, sem o brilho de Zé Elias, negociado com o PSV da Holanda. Por ironia foi neste setor que o caminho se abriu. Henrique falha, Clóvis leva melhor e Tiba faz Guarani 1 a 0. O Timão deu o troco nos bons lances de Marcelinho. Ele deixa os marcadores no chão, mas encontra Narciso bem colocado. Na cobrança de escanteio, Fernando carimba a trave e Elias alivia como pode. Para quem esperava um Corinthians com mais apetite no segundo tempo, quase terminou em congestão. Elias pega a Tiba por trás. Pênalti. Djalminha coloca bola de um lado, Ronaldo do outro. Não satisfeito, o goleiro chuta e do Lima sem bola. Atitude desnecessária. Guarani 2 a 0. Quarto de Djalminha no Paulista. Aí abaixaria a troca de cor. Tiba acerta Moacir. Já tinha cartão amarelo, ganha o vermelho. Como se não bastasse parte para cima de Henrique. O Corinthians não soube aproveitar a vantagem de um jogador. Pior, deu espaço para o lançamento de Rodney. Toque de primeira com Djalminha e Clóvis solta por cobertura. Golaço. 3 a 0. O torcedor vai à loucura. Mas ainda havia espaço para a sobremesa. Da Silva encontra a velocidade de Clóvis. Nem Gralac, muito menos Henrique. O artilheiro encerra a fatura. Ronaldo engole mais um. Guarani 4, Corinthians 0. Em uma noite em que o Corinthians perdeu. E perdeu muito. A boa notícia ficou por conta de quem nem participou da partida. A novela rival do Corinthians chegou ao fim. O atacante segue para o Parque São Jorge por empréstimo até 30 de junho por 300 mil dólares. Obrigado. 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 Obrigado.